Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, nós vamos provar aqui um café da manhã super diferente, um lanchinho da tarde ou até mesmo um almoço. Bem louco. Ou até mesmo uma janta. O que você quiser que ele seja, ele pode ser. Nós não somos nada pra dizer quando você vai comer. Sim. Eu só sei que ele é diferente e hoje a gente vai provar aqui um pão de estrogonofe de frango, galerinha. Muito bem, Morsi. Olha, eu vou falar pra vocês, é uma comida bem curiosa e diferente, nunca tinha visto. Nunca nem vi. Aí nunca nem vi. Nunca nem vi não. Nós rolando lá no aplicativo, vamos ver uma coisa diferente pra nós provar. E a gente achou esse pão de estrogonofe totalmente diferente. E estrogonofe, quem não gosta? Eu acho que não existe um brasileiro na vida que não gosta de estrogonofe. Exatamente, galera. Estrogonofe é uma das comidas que o brasileiro se mais ama. Ama. Eu particularmente, amor... Eu gosto. Quando você quiser fazer as honras... Tá bom, pode deixar. Sinta-se à vontade, Morsi. Eu tô aqui disposto a merendá-lo. Só que assim, galera, estrogonofe de frango é assim um estrogonofe diferente. Sim. Só que aqui, amor, eu já vou dar minhas primeiras concepções sobre essa estrogonofe de frango. Pode falar. Eu estou sentindo uma treta. A primeira coisa que eu achei, que parece que alguém pegou aqui, colocou a mão lá dentro e fez assim, ó. Tirou um miolo do pão aqui. Ah, verdade. Mas o que parece, pode ser feito de luva, né? Sim, sim. Mas parece que a pessoa enfiou a mão no pão ali, retirou o miolo do pão. Verdade. E daí, eles pegaram e jogaram um estrogonofe aqui dentro e cobriram com uma batata palha. É. Nada mais se resume do que isso, nosso pão de estrogonofe. Verdade. Né? Um pãozão grande, um pão de água. Isso. E ele é bem rechonchudo. Sim. Só não sei se é tão rechonchudo pelo preço. Eu vou te dizer que quando eu peguei aqui e você me contou o preço, eu assim, ó. Estou sentindo ele muito leve. Muito leve. Se assustou, até. Eu me assustei. Sabe aqueles nachos, aqueles burritos que a gente provou? Verdade. Aquilo de lá pesava três vezes mais que esse pãozinho aqui. E custava metade do valor. Três vezes menos. Três vezes menos. A conta não está batendo, amor. Conta pra galerinha quanto você pagou nesse pão de estrogonofe. A gente pagou nele dez reais. Dezão, galera. O famoso dezão. Sim. Nesse pãozinho. Eu vou te dizer, um pão desse daqui custa em média uns cinquenta centavos. Trinta. Tipo isso. Mais ou menos. Estrogonofe de frango é mais barato do que estrogonofe picante. Eu quis, vamos ver por dentro, mas pelo peso eu acho que não tem muito. Está muito leve, né? Está muito leve. Parece que está só o pão aqui. Aham. Está só o pão? Tipo, acho que parece que é uma bolinha assim, ó. Só tipo isso. Eu quero ver o recheio. Se eu tiver de quantidade, bastante, aí vai valer a pena. Agrada. Agora, se eu tiver pouco recheio, daí bem dizer eu pagar num pão de trinta centavos e pagar dez reais. Ai, triste. Daí eu vou ficar meio brabo. Verdade, galera. Mas vamos ver agora como que é por dentro. Sim, a gente pegou o aplicativo, igual o Mercy disse, puxou lá e resolveu pedir coisas diferentes de padaria. Sim. Produtos da padaria diferentes. A gente vai começar a trazer aqui pra vocês quando a gente achar. Nós agora, sim, estamos com uma vibe aí de pegar e provar coisas diferentes da padaria. Isso, coisas inusitadas. Coisas inusitadas. Se a gente achar um quibe recheado, sei lá, alguma coisa, a gente vai provar. Vai provar. Uma coxinha. A gente já provou muitas coxinhas diferentes aqui no canal, né? Mas vai ter uma coxinha diferente. Sim, a gente já provou coxinha de pão de alho, coxinha de camarão. Eu vou deixar daqui a pouco um desses vídeos aqui pra você assistir. Então a padaria é um lugar onde você entra e é uma infinidade desses sabores. A padaria é onde que vai lá e leva todo o teu dinheiro. Exatamente, galerinha. Então vamos partir ele aqui pra nós ver no meio, que eu tô muito curioso. Eu não sei. Eu soube da ararinha que foi-se embora nesse pãozinho. Eu já fiquei meio assim. Então aqui vem bastante recheio. Ah, até com a mão de quem pegou aqui era uma mão com os dedos compridos. Levamos sorte nessa. Pelo menos tinha uns dedos compridos. Ah, parece ser gostoso, né? Parece. Poderia ter um pouquinho mais de recheio, mas assim já tá de perfeita qualidade. Tá bonito. Tá de bom agrado, né? Tá na média. Tá, tá assim. Não tá bom, mas não tá ruim. Isso. Mais ou menos. Show de bola, galerinha. Bem recheadinho. Eu achei que ia vir bem menos, vou falar a verdade pra vocês. Eu me surpreendi com a quantidade de recheinho que veio. Então ele é esse pãozinho aqui que tem o miolinho ali que alguém pegou e colocou os dedículos ali dentro e retirou o miolo do pão. E daí colocou o de estrogonofe. Eu penso que talvez o estrogonofe de carne ia ficar assim mais diferentão. Isso. Porque estrogonofe de carne, querendo ou não, eu acho assim que é o original estrogonofe, né? É, o estrogonofe de frango assim é meio que uma economia de ingrediente, né? Exatamente isso. Não é? E o engraçado que esses caras de padaria, eles fazem as coisas pensando assim que é mais barato, só que não é eles que pagam. Isso, só que eles ganham lucro. Mas não é eles que pagam. O lucro vai ter no de carne que for 50, vai ter nesse que for 10? Não, tá, isso é, é verdade. Se eu quero comer de carne for 100 reais, o que eu nunca vou pagar. Não, mas se fosse... Se fosse, ia ter algum louco que ia comprar. Com certeza. O lucro ia ter do mesmo jeito. Eu acho que assim, também estrogonofe de frango é famoso, mas o de carne eu acho que agrada muito mais qualquer pessoa. Sim, ele tá parecendo um assado, o cheirinho de massa de pão, né? Aham. Representa ser um assado com frango dentro. E mais uma coisa que eu notei, esse pão, ele tá muito macio e fofinho. Pão tá macio, pão tá macio, fofinho. O estrogonofe tá fresquinho também. A batata palha tá crocantinha também, né? Isso não parece também ser uma marca muito boa. A batata palha. Ah, a batata palha. Sabe aqueles que parecem o pacote mais em conta. O pacotinho mais baratinho, né? Isso. Mas tem que ser, né amor? Já cobraram 10 num franguinho aqui? Eles tinham que pôr a batatinha mais barata, né? Claro, né amor? Pra não sair da tradição da padaria, né? Com certeza. Mas enfim, galera, eu vou dizer pra vocês que eu tô botando fé nesse pãozinho do estrogonofe. Também. Tô assim com as expectativas altas. Sim, eu também tô com a expectativa alta. Só que... O quê? Eu já vou te falar uma coisa. Meu Deus. Eu achei caro. Caro, eu também. Eu achei caro. 10 reais pra mim é caro nesse pãozinho. Eu acho que se fosse 7 a 8 reais, eu pagaria mais de boas. Ó, eu te falo que... É, em 7 reais, não querendo pôr preço no serviço dos outros, né? Tem gente aí que às vezes vai ter uma padaria, faz alguma coisa pra vender. A gente sabe que tá tudo caro. Com certeza. Mas assim, eu sei que tem gente assim que prioriza muito assim uma margem de lucro bem positiva também. Mas justa. Eu acho que tem alguns produtos e alguns estabelecimentos que põem uma margem assim muito alta. Exatamente. E ainda mais quando se trata de uma coisa muito conhecida. Aí eles afimam a faca. Aí sim, eles metem a faca. E gira ainda, tá? E gira ainda. É a faca giratória, galera. Vamos provar então, Mordiço? Vamos. Já vou dar uma mordida bem aqui em cima onde eu vou pegar a carne, a batata, a pãe e o pão. Exatamente. Dá uma mordida bem caprichada. Não é que combinou, Mordiço? É bom. Não é ruim? Não. É beijão, mas tá saboroso, temperado e bem delicioso. E tem bastante, galera. Não é só o miolinho ali pra trás. Aí ele vai até o fim do pão. Engraçado que ele tá leve, né? Ele tá tão... Por causa do pão, às vezes, que o pão tem a massa leve. A gente pega uma bolona assim, mas é mais massa. Exatamente. E o pão tem um adocicado assim. Eu achei muito gostoso. E esse pão é docinho. Docinho, né? Esse pão é doce. Tenho certeza que é doce. Ele tá mais pra doce que pra salgado. Na verdade, tem pão assim que eu sei que tem receita de massa de pão que vai sal e açúcar, né? Na verdade, todos vão. Todos vão, né? Só depende da quantidade. Sim. Eu acho que tem mais açúcar do que sal. Eu também achei. E super combinou. Demais. Ficou um agridoce assim da hora, né, Mandi? Mas, amor, eu posso virar casaca agora ou daqui a pouco? Ah, pode ser agora também. Eu vou te falar que o sabor dele me comprou pra pagar os 10 reais. Eu também. Eu vou te dizer que sim, que o sabor dele tá saboroso. E, ó, galera, aqui tá o finalzinho do pão, ó. Aqui tá o final do pão e tem recheio em tudo, ó. Em tudo. Tudo que vocês pegarem tem recheio, né? A capinha dele por volta do pão é bem pequena e dentro vem muito recheio. E tá um sabor, um tempero que eu vou falar. E tá fresco. Tá fresco também. Esse docinho da massa matou a charada. Quer experimentar com uma maionezinha, amor? Com certeza. Do nada surge uma maionese aqui, não sei. Parece que a gente tava planejado disso já. Um espirrinho de maionese em qualquer coisa, galera, é aquela salvação de tudo. É verdade. Fica muito bom. Maionese é a combinação perfeita. E essa maionese aqui é uma das mais gostosas que eu gosto de comer. Realmente é bom, mas a Rens... Amor, eu gostei. Eu nunca tinha comido um pão assim, você já tinha? Eu também não, nunca. Amor, passa a maionese. Acho que é meio que uma novidade, né? Eu acho que sim, eu nunca tinha visto. Eu também não. Porque a maionese ficou perfeita. Só que a gente vai comendo o recheio e vai deixando o pão. Isso. E tem champignon, amor. Tem, tem champignon. Eu peguei uns pedaços e isso é champignon bem molinho. Champignon do bom. E do pão, eu achei bem bom. É difícil ter... Eu nunca peguei assim quase, é difícil estrogonofe ser de frango com champignon. Geralmente é no de carne. Geralmente é de carne. Muito gostoso, amor. Muito bom. Eu vou dizer assim que veio bastante estrogonofe. Veio. Mas ainda assim eu permaneço com a minha quantidade que é caro. Eu acho que não tem 50 gramas de estrogonofe aqui. Tá, mas eu acho que se fosse uns 8 reais seria mais justo. Mas como tá saboroso, eu vou pensar, eu vou ser assim, bondosa, generosa. Vou dar 2 reais extra de gorjeta, tá? Ah, mas daí eu preferia dar 2 reais de gorjeta pro motoboy. Não, mas é bom. Pensa, se eu tivesse 10zão, né? E fosse pedir um lanche de 8, às vezes ficava 2 pro mototaxi. Sim, motoboy ia levantar a arsta do chão, né? Isso aí, Arpa, é pouquinho, mas já ajuda, já paga o gás pra vir, né, Marjorie? Nossa, óbvio. Galera, eu vou dizer pra vocês uma coisa. É gostoso. Bom. Os produtos de padaria têm se inovado muito. Tem aparecido muita coisa diferente aí no mercado. Muito produto gostoso. Na verdade, produto diferente, mas da mesma coisa. Pensa, uma massa, um franguinho e uma batata para. Eles pegaram tipo estrogonofe e pão. E juntaram. Bem, na verdade, isso aqui, eu vou te dizer que tá mais pra uma massa, assim, de assado. Do que um pão. Ah, tipo assim, quando vem tipo um pão de batata, assim. Isso, uma massa, assim, dos assados que eles fazem na padaria, é a mesma massa. É diferente do pão do mercado, do pão da padaria mesmo, sabe? Isso, e eu acho que também por causa do texto é adocicado. Por isso que se lembra mais dos salgados do que já tem na padaria, né? Isso, dos salgados, né? Dos folhados, dos salgados, das frituras, né? Muito bom. Mas é interessante, gostoso. Esse docinho da massa, a galera, ficou show. O que mais chamou atenção, acho que é ser diferente. E doce. E doce, aham. E o formato dele é de comer, né? Sensacional, galera. Se vocês gostaram deste vídeo com novidades da padaria, deixa nos comentários pra gente saber o que vocês gostam de ver aqui no canal, pra gente sempre estar buscando o que vocês mais gostam. Isso. Deixa aí, ah, eu gosto de lançamentos do mercado, eu gosto de vídeos de padaria, eu gosto provando McDonald's, Burger King. Pior e melhor. melhor avaliação. A gente pode fazer o que vocês quiserem. Qualquer coisa. Quem manda neste canal são vocês. A gente só aqui administra ele e faz o que vocês pedem, galerinha. Isso aí, galera. Provando produtos diferentes da padaria vai ter daqui pra frente. Deixa nos comentários se você gostou desse vídeo. E também já se inscreve no nosso canal se você não estiver inscrito. Ativa o sininho, deixa o like, porque todo dia... Porque todo dia, meia e seis horas da tarde, sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.